O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público. Essa é a 29ª denúncia. Olha que coisa, Cabral foi denunciado dessa vez por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-governador já foi condenado em nove processos. Juntos, as penas somam quase 200 anos. Regis Fichtner, que foi secretário da Casa Civil, e o coronel da PM, Fernando França, também foram denunciados dessa vez. Os dois estão presos, assim como Sérgio Cabral.